A Comissão de Ensino do Conselho Brasileiro de Oftomologia, por ocasião do Congresso Brasileiro em Fortaleza, irá realizar novamente, pela terceira vez, o curso de Fundamentos em Oftomologia. O curso de Fundamentos em Oftomologia foi elaborado para retirarmos do Congresso todas as noções básicas e, dessa forma, prepararmos todos para um melhor aproveitamento. É um curso onde você terá a oportunidade de fazer uma reciclagem e também aqueles que estão iniciando na oftomologia, de se preparar para exercer a nossa especialidade. Ele vai ocorrer, então, novamente, reforçando, dia 5 e dia 6. Lembre-se, o Congresso começa no dia 6. É muito importante que vocês venham de antes para aproveitar totalmente o curso de Fundamentos em Oftomologia. Venha, Fortaleza!